Música Sindicato dos Bancários promove peça de teatro para conscientizar os trabalhadores do perigo da LER. Para lembrar o Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforço Repetitivo, o Sindicato dos Bancários de Curitiba e região reuniu os bancários do HSBC para assistirem a uma peça de teatro. O sindicato trouxe essa peça, que é uma maneira descontraída de levar a mensagem ao bancário que a conscientização é o principal fator para iniciar medidas de prevenção. Não adianta você entregar materiais e falar um monte de coisa se o bancário não tem em si a consciência que ele tem que cuidar da sua saúde. O evento aconteceu no auditório do Bloco 1 do HSBC da Vila Auer no dia 26 de fevereiro de 2008. Com bom humor e criatividade, a apresentação lembrou aos trabalhadores o perigo da LER. O teatro é mais uma forma de comunicação, de transformar a opinião e também passar mensagens. Então, o teatro pode estar tanto no sindicato, como na rua, como no palco. Ele é uma forma de comunicação. Então, quanto mais você puder auxiliar, quanto mais puder comunicar, melhor ainda. É mais um instrumento que o sindicato usa. Ele tem vários instrumentos e é uma ideia muito boa fazer essa parceria com o teatro, de usar o teatro como mais uma ferramenta de informação. Eu acho que todos ganham. A arte ganha, o sindicato ganha. E também os clientes do sindicato, os bancários, os trabalhadores em geral. Ao final da apresentação, houve um sorteio de camisetas da campanha Poupa Sua Saúde, promovida pela categoria, e uma palestra com o fisioterapeuta Sérgio Medeiros, que deu instruções de como os trabalhadores podem evitar as lesões. Hoje, existem duas doenças relativas ao trabalho que mais afastam as pessoas do seu trabalho, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro é Lerdort, que tem esse Dia Internacional de Conscientização, dia 28 agora. E a segunda causa são as lombalgias, as dores nas costas. Estas duas doenças poderiam, em muitos, ser evitadas se houvesse um trabalho maior de ergonomia dentro das empresas e conscientização dos trabalhadores com relação à sua postura durante o trabalho. E nós temos feito matérias no jornal lá dos bancários, temos feito também folders falando de postura, falando de alongamento. Eu acho que o sindicato tem feito a sua parte. O sindicato possui vídeos e materiais de orientações sobre o tema. Para mais informações, procure a Secretaria de Saúde do sindicato. Abrir novas contas, vender produtos, atingir metas. Isso consome muita energia. Transcrição e Legendas Pedro Negri